Ah, presta atenção, presta atenção meu amigo. Lembra que a gente estava fazendo um alerta aqui, que ia ter uma força tarefa nessas tabacarias que vende o tal do narguile, o narguilê? Olha aí ó, e não é que aconteceu mesmo? Aconteceu tudo isso aí ó. Tem uma imagem aí, essa é do plantão Maringá, mas tem uma que nem tem o plantão Maringá. Tudo bem, vale aí, obrigado pelo pessoal do plantão Maringá. Mas ó, a polícia não deu mole, a polícia não deu mole. O nosso querido Carlos Bonfim esteve acompanhando isso aí e mostrou a lei para todo mundo, não se brinca com isso, aproveitaram o frio e falaram, ah, não vai dar fiscalização, não vai dar nada, não vai dar o caramba, olha aí a confusão. Aí tem a lei, inclusive, ó, o que diz a lei? Só para você ter uma ideia, ó, dispõe sob o estatuto da criança e do adolescente e de outras providências. O artigo 243, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Vai para a cadeia. A redação dada pela lei 13.106 e tal, a pena, a pena, detenção de dois anos a quatro e multa. Se o fato não constitui crime mais grave, entendeu? Pode complicar ainda mais. Amanhã, hoje não porque o Carlos Bonfim não pôde estar aqui com a gente, que ele teve compromisso. Mas amanhã, com certeza, nós vamos voltar nesse assunto aí. Porque a gente falou sobre esse negócio de narguilha e narguilha aqui no programa e deu um rolo danado, um monte de pai responsável desesperado, entendeu? Porque não consegue segurar o filho em casa, o filho não sai das tabacarias, não tem problema nenhum. O cara montou o comércio dele lá, ele tem alvará, ele tem pagando imposto, tá beleza, ele vende o que ele quiser lá, entendeu? Agora, não dá para criança menor de 18 anos. Se é que tem uma lei que você não pode dirigir com menos de 18 anos, se tem uma lei que diz que você não pode responder criminalmente pelas suas coisas erradas antes dos 18 anos, então você não pode ir lá. A lei tem que ser isso aí. Agora o pai tem que falar, a mãe tem que falar, entendeu? Não vai, não vai, não pode. Se você for pego lá, você vai ter problema. Agora, o dono da tabacaria foi detido. Aí eu pergunto para você, e esses adolescentes? Essa meninada que estava lá, aí devolve para casa, chama o pai? É isso que eu quero saber. Amanhã o Carlos Bonfim, que é conselheiro tutelar, vai explicar tudo para nós como é que funciona isso aí. Mas, ó, passou da hora. Nada contra quem tem o estabelecimento, compra a mercadoria para revender. Ele paga o imposto, ele tem alvará, está dentro da lei. O que não pode é o menor de idade, menos de 18 anos, está lá fazendo uso desse negócio. Em alguns lugares, se coloca aí outras coisas nada convencionais, entendeu? E já é sabido que tem lugar que usa droga ali mesmo. Agora, é uma droga legalizada? Aí nós vamos ver, vamos achar que isso é a coisa mais natural do mundo? Não é, não é. Então, parabéns para a fiscalização aí. Até porque eu ouvi um desespero de vários pais aqui no programa, por conta disso aí. Mas nós vamos voltar nesse assunto amanhã aí, tá?